Cida é igual a um fiscal dentro de casa. Sempre que ela chega, tira o micro-ondas da tomada e verifica se a geladeira está bem fechadinha. Tem que examinar tudo para não ficar nada aberto, para não ter gasto de energia. A comerciante desliga todas as tomadas que vê pela frente. E não basta só isso não. Todo mundo assiste a TV no mesmo cômodo. Se não, paga mais ainda. E a senhora acha cara a energia? Muito, muito cara. Eu acho que para nós é caro. Pesa no fim do mês? Pesa bastante. Até 30% dos recursos da família vão para a conta de energia. Então, vale a pena todo esse esforço para não estourar o orçamento no fim do mês. A boa notícia é que a conta agora tende a baixar um pouco mais. Famílias de todo o país podem respirar aliviadas neste começo de ano. Pelo menos a tarifa de energia caiu. O governo determinou e as concessionárias já diminuíram em pelo menos 18% o valor da conta de luz. O desconto depende da cidade e pode chegar a 25%. Em Bauru, segundo a CPFL Paulista, a redução média para residências é de 18,07%. Isso significa que uma conta em que o consumo de energia é de R$ 100,00, por exemplo, com o desconto, passará a ser de 82. Para especialistas, esta é uma redução significativa. A gente vive num país onde a inflação chega a nível de 7%, a gente vê taxa selic a 7%, 8%. Essas correções desses índices econômicos giram em torno disso. Então, se você imaginar que uma redução de um mês para outro na conta do consumidor chegue a 20%, nas indústrias e no comércio até a 30%, 32%, isso realmente causa um impacto significativo no orçamento ou nas despesas dessas empresas. A tarifa reduzida começou a valer em todo o Brasil no dia 24 de janeiro. Na região de Bauru, o novo valor deve ser cobrado até abril, quando a CPFL pode fazer novos reajustes na tarifa. A legislação mudou agora, essas medidas foram em janeiro. Então, a partir de fevereiro, basicamente na conta que virá em março, a gente já sinta essa redução, mesmo que seja proporcional ao período de fevereiro e março, em função da medição na casa dos consumidores. Mas efetivamente, de março a abril, a gente já vai sentir essa redução, sim. Só então o consumidor vai sentir, de fato, o impacto da redução na conta. Mesmo assim, os moradores de Bauru aprovam a medida. Ah, é muito bom, né? Porque tem vindo muito alto, né? Tem pessoas que não tem condições de pagar, né? Então eu acho que já melhora, né? Pra todo mundo, né? E o que vai fazer com o dinheirinho que vai sobrar no fim do mês? Ah, dá pra outras coisas, né? A gente põe outras coisas no lugar, substitui, né? É uma boa. Acho que devia ter feito isso antes também, né? Porque ia deixar passar tanto tempo, só subindo, subindo, né? Se tivesse antes seria melhor, mas já que vem tempo, vale a pena, né? Será que vai sobrar um dinheiro no fim do mês? Ah, não sobe, porque é pouca coisa, né? A não ser aquele que já vem fazendo extravagância, gastando muita luz, né? Aí sobra mais, né? Mas no caso da gente, que é normal, né? Então, mais ajuda. Mas é importante lembrar que o desconto não vale para tributos e outros elementos que fazem parte da conta de luz, como o ICMS e a taxa de iluminação pública. E aí E aí E aí